Um aplicativo lançado pelo governo do estado de São Paulo se transformou em uma importante ferramenta para ajudar pessoas que sofrem ameaças de ex-companheiros, principalmente mulheres. Essa ferramenta disponível para quem tem medida protetiva permite que as vítimas peçam ajuda em apenas 5 segundos e pode ser usada em todo o estado de São Paulo. Quem entender melhor acompanha a reportagem. O aplicativo pretende agilizar e priorizar o atendimento a pessoas que possuem medida protetiva sem ter a necessidade de ligar para o 190. O SOS Mulher foi lançado pelo governo do estado e desenvolvido pela polícia militar e é destinado a mulheres e até homens e crianças que possuem restrição expedida pelo poder judiciário. O aplicativo funciona da seguinte forma, a pessoa que tem uma medida protetiva primeiramente deve instalá-lo no celular. E efetuar, olha só, o cadastro, preenchendo com todos os dados que são solicitados. No momento em que estiver em uma situação de risco, essa pessoa deve então pressionar o botão peça-socorro durante 5 segundos, botão que fica disponibilizado no aplicativo. Imediatamente uma ocorrência é encaminhada para o copom e a viatura que estiver mais próxima é encaminhada ao local onde se encontra a vítima. Feito o acionamento, os dados de georreferenciamento, ou seja, do local em que ela se encontra sofrendo essa ação de risco. Ele vai ser plotado e gerado uma ocorrência policial, já na característica de uma pessoa sob medida protetiva, em risco. Ela é mais ágil, sim, mesmo porque a pessoa que está nessa situação de ameaça, ela pode estar muito nervosa, sem condições de explicar o que está acontecendo. Então, a partir daquele momento, com a certeza de que está plotado e o mais rápido possível, uma viatura será designada para o atendimento. Mais de 70 mil pessoas estão aptas a usar o aplicativo no estado de São Paulo. Ele só é efetivo para quem tem medida protetiva. Caso contrário, o acionamento não é possível. O próprio sistema, ele emite uma mensagem dizendo que essa pessoa não tem medida protetiva. E se ela tiver e fizer o acionamento e aparecer a mensagem? Ela deve ligar o 9-0. Se ela está em situação de risco, não conseguiu acionar o aplicativo, ligue o 9-0, converse com os nossos atendentes. Eles estão preparados, capacitados para conhecer a sua necessidade e também estar orientando ou não, se for o caso mais necessário ainda, o despacho de uma viatura para o seu atendimento. Em caso de acionamento indevido, é fundamental entrar em contato com a Polícia Militar imediatamente pelo telefone para cancelar a ocorrência. Quando a pessoa baixa o aplicativo, ela vai ter, no termo de aceite, as explicações quanto ao uso e, nesse caso, do teste e do acionamento equivocado. A necessidade de ligar o 9-0 e dizer o que está motivando o cancelamento do deslocamento da viatura. De acordo com a Delegada de Defesa da Mulher, a ferramenta é importante para aumentar a proteção às vítimas e, consequentemente, reduzir os casos de violência doméstica. Se você tiver um aplicativo para somar essa medida, com certeza vai ficar mais fácil para que a vítima possa acionar uma polícia no caso de aproximação desse autor. Quer dizer, ele já vai ter receio porque ele sabe que, através do aplicativo, é muito mais fácil. Porque, sem o aplicativo, ela vai ter que fazer todo aquele procedimento de ligar o 9-0, esperar a fila das ocorrências para poder chegar, essa viatura até o local. Então, isso facilita muito. Doutora, você acredita que com um aplicativo como esse, de repente, é possível até mesmo ter uma redução nos crimes contra a mulher, considerando que a polícia pode intervir com mais agilidade? Ah, com certeza. Também é uma redução nos crimes de desobediência, porque hoje ainda tem o crime de desobediência a essa ordem judicial. Então, com esse aplicativo, a gente consiga reduzir para que ele respeite essa decisão judicial e não se aproxime dessa vítima.